As energias renováveis são extremamente importantes num país como Portugal, principalmente se pensarmos na energia solar. Nós temos 2.200 a 3.000 horas de sol por ano e é realmente uma mais-valia e uma riqueza enorme que ainda está muito subaproveitada. Já começámos a instalar em algumas zonas de Portugal grandes centrais solares para a produção de eletricidade. Essa é uma valência sem dúvida importante, mas tem um defeito, é que está geralmente a ocupar zonas que estavam desocupadas e a produção fica longe do consumo. Daí que, desde praticamente o início de 2008, estamos a falar de aberturas de candidaturas em abril de 2008, o Governo criou o chamado Programa Renováveis na Hora, ou de microprodução de eletricidade ou de microgeração. E aqui a ideia é que cada um de nós possa ser não apenas um consumidor de eletricidade, mas também um produtor. Isso se faz através de painéis solares, portanto fotovoltaicos, mas pode-se fazer através de outros sistemas de energias renováveis. Posso ter em casa, ou numa vivenda, um aerogerador, portanto, também para produção de eletricidade renovável, ou outros sistemas de cogeração, ou com biomassa. Efetivamente, como é que isto vai funcionar? Em primeiro lugar, nós temos que colocar no telhado de nossas casas, se optarmos pela fotovoltaica, um conjunto de painéis que tem que ter uma orientação azul, uma inclinação que rentabiliza ao máximo, para a inclinação do sol também, a produção de eletricidade, e é obrigatório a existência de água quente solar. Aliás, eu faria um alerta, é que o aproveitamento da energia solar tem, portanto, como vemos aqui, duas componentes distintas, por um lado, a produção de eletricidade, portanto, que é a área maior de painéis, e a produção de água quente sanitária, portanto, para a cozinha, para os banhos, e esses são sistemas bastante diferentes, em termos, obviamente, de funcionamento, e em termos também de custo e de rentabilidade. No sistema de água quente solar, para uma família de quatro pessoas, e esse é, aliás, um investimento que o atual governo está a lançar uma nova campanha, porque nós tínhamos por objetivo atingir um milhão de metros quadrados destes coletores solares para aquecimento de água, e ainda estamos muito longe, e, do ponto de vista ambiental, é extremamente importante e muito custo eficiente. Explicando um pouco melhor, um coletor solar para aquecer a água ocupa uma área, neste caso estamos a falar de dois metros quadrados, com, depois, um depósito de 150 litros, custa à volta de 2.200, 2.300 euros, e o gás que se poupa, principalmente, no meu caso, que uso gás por pano num escritador, e que é bastante dispendioso, o painel, ou melhor dizendo, o coletor solar, acaba por ficar pago ao fim de 5, 6 anos. Com o novo programa de incentivos que o governo tem previsto, somos capazes de baixar para dois anos, dois anos e meio, não só porque o governo prevê vir a pagar metade do investimento inicial, como, desde há alguns anos, 30% do investimento pode ser alvo de um benefício fiscal em sede de IRS. Este benefício, até 2007, infelizmente, não era acumulativo com o pagamento de juros e amortizações da casa, ou seja, se a pessoa estivesse a pagar a casa, não usufruía praticamente do benefício fiscal para o investimento em energias renováveis. Felizmente, desde 2008, inclusive, esses 30%, que em 2009, aliás, são 796 euros, podem ser, efetivamente, contabilizados no investimento e, portanto, trata-se de baixar muito significativamente o custo de todos estes sistemas. Portanto, recapitulando um pouco, a água quente solar é aquilo que está no lado direito e que permite, durante a maior parte do ano, nós termos água quente em casa, exceto um bocadinho no inverno, quando há muitos dias de céu nublado, que nos obriga a usar um pouco de eletricidade, eletricidade, neste caso, mais barata, porque o aquecimento se faz durante a noite, para quem tenha um contador biorário. Do lado esquerdo, temos a produção de eletricidade. Este sistema de produção de eletricidade já é muito mais caro. Nós estamos a falar dos 2.300, não é? 2.200, 2.300 euros, estamos a falar de 20.000 euros, no caso de um sistema fotovoltaico. Ora, este sistema, no entanto, não tem baterias, porque toda a produção de eletricidade é imediatamente vendida à rede e há um compromisso da parte da rede elétrica, neste caso da EDP, porque é com quem, geralmente, ou na maior parte dos casos, as pessoas têm o seu contrato de eletricidade, de adquirir a eletricidade produzida a 65 cêntimos por cada kilowatt-hora produzido. Só para se ficar com uma noção, quem tenha, por exemplo, um contador biorário, como eu tenho em casa, durante as chamadas horas de ponta, horas cheias, isto é, durante o dia, a eletricidade que eu compro é a cerca de 11, 12 cêntimos por cada kilowatt-hora. Um kilowatt-hora, para se ter um pouco a noção, é um aquecimento ligado, não é? Um aquecimento, terá um consumo aproximadamente, um cocedor a óleo, um radiador a óleo, terá esse tipo de aquecimento. Uma máquina de lavar loiça consumirá aí à volta de 1,3 kilowatt-hora. Pronto, serão, por exemplo, em termos de lâmpadas incandescentes, estamos a falar aí de umas 16 lâmpadas ligadas, 10, 16 lâmpadas ligadas. Sobre economizadoras, obviamente, aí serão muito mais. Como eu estava a dizer, nós, então, durante, continuamos a pagar o consumo de eletricidade, no meu caso, durante a noite, a 6 cêntimos o kilowatt-hora, durante o dia a cerca de 12 cêntimos, mas, por outro lado, tudo o que é produzido pelo sistema fotovoltaico é vendido à rede por 65 cêntimos, por cada kilowatt-hora. Bem, pode-se pensar, bem, negócio fantástico, bem, vamos com calma. Porquê? Porque o custo de investimento foi de aproximadamente 20 mil euros. E se fizermos as contas em relação ao número médio de horas de sol, isto também varia, obviamente, de ano para ano e da região em que estamos no país, precisamos aí de uns, entre 6 a 8 anos, dependendo até do tipo de sistema, para amortizar o investimento. E estes 65 cêntimos são garantidos nos primeiros 5 anos, depois, até, salvo erro, 15 anos, as taxas serão atualizadas, mas serão um pouco menores, mas nessa altura, portanto, o sistema já estará pago a partir dos, como digo, dos 7, 8 anos. Uma última nota, ainda com a visualização dos painéis, é que se tivermos, em vez daquela área de fotovoltaico, um aerogerador, as contas já serão diferentes, aí já falaremos de 45 cêntimos por cada quilowatória fornecida à rede, e há limites, ou seja, eu já praticamente não tenho mais telhado, mas o limite é de metade da potência contratada à EDP, por exemplo, eu tenho 6,9 kilowatts de potência contratada, portanto, só poderia instalar 3,45 e, além disso, há um máximo, independentemente da potência contratada, de 3,68 kilowatts de potência. Portanto, esses limites é precisamente porque esta tarifa mais elevada que me está a ser paga está a ser diluída e são apenas alguns cêntimos anualmente por todos os consumidores para haver este estímulo à produção das energias renováveis. E agora, se calhar, vale a pena vermos desde a produção que é feita lá em cima até ser injetada na rede como é que o sistema funciona. Para quem tenha um sistema fotovoltaico, a eletricidade que é produzida lá em cima é em corrente contínua e, portanto, para ela ser injetada na rede e com qualidade temos aqui uma calha que vem até este aparelho que é chamado um inversor e é onde ela passa, portanto, da corrente contínua a corrente alternada. O total de produção desde 1 de agosto é cerca de 2.400 kWh e hoje ainda faltam umas quantas horas de sol e já estou com aproximadamente 13 kWh. Ora bem, daqui desta zona então há uma cabelagem que passa aqui por trás da parede até ao contador. Contador não, dois contadores. Porquê? Porque temos o contador que já cá estava, que já havia em casa, que é o contador do consumo e, portanto, assim continua a funcionar e este é o contador da produção. E depois, a própria leitura que é feita pela EDP nem sequer obriga à deslocação de ninguém para fazer essa leitura porque uma placa de um cartão de telemóvel aqui com uma antena permite efetuar esse registro quando o entendem. há aqui ainda aquilo que se chama um data logger mas isso foi uma opção minha para saber a produção no dia-a-dia e fazer essa contabilização. Bem, todo este sistema não foi fácil de instalar porque na altura eu fui, aliás, dos primeiros a aderir ao sistema. Como digo, estávamos em abril de 2008. Há uma página na internet que é www.renováveisnahora.pt que obriga qualquer pessoa que tenha uma intenção de vir a produzir eletricidade em casa a fazer um registro e depois em regra uma vez por mês é preciso depois desse registro feito dar um conjunto de dados para até um limite de potência que são geralmente dois megawatts em que são aceitas as inscrições. Ou seja, a pessoa não se pode inscrever em qualquer altura pode-se registar em qualquer altura mas depois a um determinado dia geralmente ao meio dia tem que se completar essa inscrição e quando há um conjunto de inscrições que atinge um determinado patamar elas fecham e só voltam a abrir no mês seguinte e portanto esse processo tem sido difícil porque tem havido muita gente a querer inscrever-se apesar depois de até não não haver muitas inscrições que são consequentes porque como digo é assim primeiro registar depois inscrever na data própria depois é preciso verificar que há viabilidade técnica para na zona em que estamos o sistema poder ser instalado se houver muitas casas a fazer em microprodução isso pode causar problemas na rede e portanto a EDP tem que verificar que há viabilidade técnica para avançar depois recebemos um SMS no nosso telemóvel e temos que pagar uma inscrição que é de 250 euros mais IVA para avançarmos com o processo a partir daí a partir do momento que pagamos a inscrição temos 120 dias para fazer a instalação de todo o sistema antes ainda de começarmos a produzir e aí já ter a eletricidade na rede é preciso fazer uma inspeção para verificar que está tudo bem se não estiver pode haver ainda uma segunda inspeção e depois o contrato com a EDP para o fornecimento de eletricidade aí deixamos de receber faturas em casa para pagar porque é feito automaticamente o balanço entre o que a EDP nos depositaria na conta bancária correspondente à produção e aquilo que nós estamos a pagar de eletricidade e portanto no meu caso em que me inscrevia em abril comecei a produzir a 1 de agosto de 2008 já tive meses obviamente com mais sol e com o maior número de horas de luz em que recebi 200 250 euros já depois de paga a eletricidade que gastei pronto nos meses de inverno o rendimento é muito menor porque o céu está muito mais nublado e os dias são muito mais curtos é portanto preciso saber lidar com todos estes aspectos podemos fazê-lo de uma forma mais individual ou seja vermos orçamentos fazermos nós a inscrição e tratarmos de muitos destes pormenores de construção que foi o que aconteceu no meu caso há empresas que já instalam este tipo de sistema numa lógica quase de chave na mão onde por exemplo se a pessoa também não tiver água quente solar também ela tem que estar envolvida no pacote porque é obrigatório ou seja se eu quiser produzir eletricidade por exemplo a partir de energia fotovoltaica tenho que ter água quente solar também na vivenda ou no caso de um prédio onde é preciso aliás um acordo do condomínio para este tipo de instalação tenho que fazer uma auditoria energética mas este é o futuro da energia renovável em Portugal apesar da importância que possamos ter em barragens eólicas centrais de biomassa as energias das ondas este sistema descentralizado de produção de eletricidade é um pouco aquilo que na área da informática a internet acaba também por constituir em que cada um de nós consome e produz informação aqui estamos a falar da eletricidade que vai ter um papel cada vez mais decisivo nomeadamente no caso dos veículos eu já tenho uma moto elétrica e feito até o balanço até agora entre o que produzi de eletricidade e o que consumi de eletricidade mesmo com o gasto que tenho com a moto elétrica o balanço ainda é positivo isto é ainda até agora produzi mais do que consumi para isso também são necessárias medidas extremamente importantes de eficiência energética lâmpadas de baixo consumo eletrodomésticos de classe os devidos cuidados na gestão da energia em nossas casas mas com carros elétricos a começarem a aparecer com o facto de estarmos num país com uma enorme apetência para o uso das energias renováveis com incentivos que o governo está a dar para criar economias de escala para esta microprodução de eletricidade é preciso agora realmente é a nossa disponibilidade para fazermos os investimentos recorrendo a algum crédito bancário que embora é difícil o que é facto é que tem juros relativamente baixos e atraentes no caso das energias renováveis e ultrapassar as dificuldades que possam eventualmente surgir com a burocracia apesar de muito mais simplificada do que era antes de conseguir instalar aquilo que é sem dúvida alguma o futuro do uso da energia renovável em Portugal o que é o que é o que é o que é o que é